Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de redação desta semana, continuando aí o nosso quarto bimestre, né? Vamos para o capítulo 8, a referência a livros de redação. Começa ali na página 70, onde vocês já vão encontrar um texto. Já adianto para vocês que esse texto é uma crônica, tá? Eu sei que vocês já estudaram crônica, né? Acredito eu que na série passada, no sétimo, com o professor Wesley. E agora a gente vai relembrar e vamos ver outros pontos também, né? Os tipos de crônica e tal, tá bom? É um texto bem importante, muitas provas, né? Às vezes de concurso aí utilizam esse texto, geralmente na interpretação, tá? Então é muito importante que você conheça, que você consiga identificar quando está lendo uma crônica, tá? E também consiga escrever uma crônica. Então vamos por partes. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é crônica, né? O significado desse nome. O nome, pessoal, ele tem relação com o tempo mesmo. Cronos, tá? Mas vamos entender. Derivo do latim, né? Que significava no início da era cristão, relato de acontecimentos em ordem cronológica, tá? Por isso essa questão aí com o tempo que eu falei com vocês. Então era um breve registro de eventos. No século XIX, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Então quando a gente fala de crônica, a gente tem que pensar primeiro na questão do tempo, tá? Dessa questão cronológica aí. E também pensar que a gente pode dizer, de certa forma, que elas nasceram aí nos jornais, tá? Mas não se tratam de notícias, ok? Vamos falar disso aí. Ela, então, inicialmente, né? Ela se destina a publicação em jornal ou revista, tá? Por isso, é importante que ela esteja relacionada com acontecimentos diários. Claro que ela vai se diferenciar da notícia, até porque ela não é exclusivamente feita por um jornalista e sim por um escritor. Muitas vezes os jornalistas também elaboram crônicas, né? Porque são jornalistas escritores, tá? E se aproximam, de certa forma, de uma notícia. Porém, aqui a gente está falando de um texto ficcional, tá? Diferente de quando a gente estuda a notícia e fala, né? Dessa relação da notícia com a realidade. Aqui pode ter um quê de realidade? Pode ser, né? Como a gente diz, baseado em fatos reais. Mas não é exatamente a realidade, tá? É um texto ficcional. Então, o escritor vai usar a sua criatividade, tá? Vai utilizar personagens que podem também ser reais ou também imaginários. E é uma visão recriada da realidade, tá? Então, o autor vai usar o lirismo e toda a questão ficcional, como eu já falei. Aqui nós temos alguns tipos de crônica, tá? Na crônica descritiva, que vai explorar a caracterização dos seres, né? Dos personagens, também do espaço. E aí, como o nome diz, né? Você vai encontrar aqui nessa crônica descritiva, a descrição mesmo, né? Dos espaços, dos personagens, de forma bem detalhada. Já na crônica narrativa, o foco é a história em si, vai ser bem próximo do conto, tá? Na crônica dissertativa, quando a gente fala de dissertar, tem que ter argumento, tem que ter opinião aí, né? Então, de qualquer forma, tem algo sentimentalista também, por ser ficcional, mas também vai trabalhar com a racionalidade e muito com situações que estão acontecendo. A crônica narrativa descritiva, ela une, né? As características das duas primeiras crônicas que eu falei. Então, a gente tem a caracterização dos seres, mas tem a descrição também, e ainda os fatos cotidianos. Crônica humorística, muita gente gosta, né? Faz muito sucesso aí. Traz, claro, uma visão cômica dos fatos apresentados, utilizando também muita ironia, então, muitas vezes fazendo críticas, né? Sociais, enfim, questões políticas, sempre atuais aí. A crônica lírica já é uma linguagem poética, metafórica, não é muito simples de ser feita, né? Crônica poética, aí os versos poéticos em forma de crônica, olha só, né? A mistura aí também não é tão simples, porque tem que saber, né? Utilizar aí os recursos. A crônica jornalística, que a gente pode, de certa forma, dizer que foi a primeira aí, né? Como eu falei, ela tem aspectos particulares de notícias ou sobre fatos cotidianos. E a crônica histórica, que é baseada em fatos reais ou históricos, tá bom? Então, esses são alguns tipos de crônica aí para vocês começarem a conhecer, tá? Algumas características também da crônica, tá? A crônica, ela tem relação com a vida cotidiana, então, com o dia a dia, tá? Com as notícias, com as coisas que estão acontecendo, com problemas sociais, enfim. Apresenta uma narrativa informal, familiar, em que o leitor vai poder se identificar de alguma forma, ou reconhecer, né? Aquele acontecimento, se for do conhecimento de todos, né? A linguagem, ela é mais despojada, tá? Claro, de acordo com cada tipo de crônica, por exemplo, a humorística vai ser muito mais despojada. Mas ela é uma linguagem bem... é de fácil compreensão, tá? Tem a sensibilidade no contato com a realidade. Tem também o poder de síntese, ou seja, não é um texto muito extenso. Usa um fato como meio ou pretexto para que o cronista inicie sua história. Isso é bem interessante nas crônicas também. E tem um pouco de lirismo, ou subjetividade, que é aquilo que é referente ao eu, ao sujeito, tá? A subjetividade. Algumas outras características, como eu disse, costuma ter uma narração curta. Daqui a pouco a gente vai falar do tamanho aí. Descreve fatos da vida cotidiana, como já foi dito. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico, como já falamos também. Possui personagens comuns. Isso faz também com que, às vezes, as pessoas se identifiquem com esses personagens. Conheçam alguém parecido, ou seja, desse jeito. Segue um tempo cronológico determinado. O cronológico aí, crônus, o tempo, crônica. O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Linguagem coloquial, informal. Como eu disse, é simples de você compreender, tá? Como aí tá a linguagem simples. A narrativa pode ser em primeira ou terceira pessoa. Mostrando aí, dando aquela impressão quase sempre como quem conta um caso, tá? Então, contando, como se estivesse dialogando ali com o leitor. Aqui, falando um pouquinho sobre a crônica argumentativa. Eu achei isso aqui pra vocês, né? Pra vocês avaliar a sua crônica argumentativa. Observar se tem uma visão pessoal do assunto. Se tem uma ideia principal. Como ela é argumentativa, claro, ela precisa ter argumentos. Também esses argumentos precisam ser convincentes. Ela tem uma conclusão. É importante que o texto fique curto e leve, tá? Que promova uma reflexão crítica sobre o assunto. E observe também se a linguagem está adequada ao gênero ou ao contexto. Isso aqui serve pra crônica argumentativa. Mas em relação à linguagem e à revisão do seu texto, serve pra qualquer coisa que você for fazer, né? Qualquer tipo de texto. É importante ter essa revisão e observar essa adequação aí. Algumas dicas, então, pra escrever uma boa crônica, tá? Vocês já viram como identificar. Agora vamos ver como escrever. É importante que você inicie algumas dicas, né? Iniciar o texto com a frase curta e objetiva. Deixando claro ao leitor sobre o que você pretende escrever. Então, que o leitor possa responder já no primeiro parágrafo. Ah, esse texto fala sobre política. Enfim, tá? Que ele consiga compreender. Claro que o texto precisa ter começo, meio e fim. Deve ser tudo bem pensado. Por isso, é importante fazer um rascunho, né? Reler, modificar algumas coisas. O tamanho depende do espaço, né? Depende da proposta também. Mas, em geral, ele é composto por quatro ou cinco breves parágrafos. Cinco linhas cada um aí. Tá? Dá pra escrever uma boa crônica. Lembrando que é um texto que tem essa característica de ser sucinto aí. Se você fizer alguma citação referente a nomes, acontecimentos. Claro, qualquer texto. Essa dica aqui é pra tudo. É fundamental que você investigue essas fontes, tá? Não existe meia informação. Se você tá com dúvida, não utilize. Cuidado com as fake news, né? Então, tem que ter certeza do que você coloca no seu texto. Ao terminar de escrever o texto, leia ou releia, ou corrija, tá? Peça ajuda de alguém, se você estiver fazendo em casa. E a escrita de um bom texto é treino, né? Não tem jeito. No início não vai ser muito fácil. Depois você vai se acostumando mais. Até você estar escrevendo um excelente texto, tá? E, claro, ler também crônicas vai te ajudar nesse sentido. Você vai ter mais contato, vai conseguir observar essas informações, essas características que nós falamos. E o que não fazer, tá? Não confunda crônica com conto. A crônica é rápida, curta, leve. Os personagens são poucos. E aqui uma coisa importante. Os personagens não precisam ser muito descritivos, tá? Eles têm menos densidade. Então, você pode citar um personagem sem explicar muito sobre ele, tá? Os espaços e o tempo também são reduzidos, ok? Vou diferenciar também do conto. E a história, aqui, história, tá, gente? Que é uma linguagem de ficção. Pode ser precedida ou entremeada de comentários reflexivos do próprio cronista, tá? Fazendo ali algo que aconteceu com ele, se ele estiver colocando em primeira pessoa. Ou até como narrador observador aí, ou até onisciente, tá? Comentando ali alguma coisa sobre a história. Isso também fica bem interessante, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre crônica. Alguns pontos, né? Pra gente introduzir esse assunto, pra você relembrar. E aí, eu preciso que você leia, né? Este texto do livro. Que aí, sim, você vai conseguir observar melhor essas características que já foram ditas. Vão também observar outras características. Qualquer dúvida que surja, vocês sabem que nós temos lá o grupo do WhatsApp. As páginas, então, pra você fazer na sua casa, são as páginas 70 e 73. Aí, apenas uma página de interpretação. As demais são a leitura do texto, né? Componhem aí o texto. O texto é Hierarquia, por Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Leiam com atenção. Se precisar, releiam. E é isso, pessoal. Estudem direitinho, tá bom? E, como eu disse, qualquer dúvida é só me procurar nos dias que vocês já sabem. Um beijo a todos vocês. Excelente semana. Se cuidem.